Fala galera, tudo tranquilo? Algo que não é segredo pra ninguém é o fato do Playstation 2 ser o console mais vendido de todos os tempos. Logo um console com tamanho sucesso iria receber várias versões. Versões essas que podemos dividir em duas categorias, Slim e Fat. Logo surge uma pergunta na cabeça de muitos, afinal, qual a melhor versão deste videogame? Slim ou Fat? E é justamente isso que irei tentar responder no vídeo de hoje. Porém antes de mais nada eu só peço que você se inscreva no canal, porque aqui sai vídeo todos os dias de segunda a sexta. Também peço que ative as notificações, deixe o like, compartilhe o vídeo e me siga nas minhas redes sociais que são essas que estão aparecendo aí na tela. E por fim queria lembrar que criei um servidor no Discord para o canal, então quem quiser trocar uma ideia lá é o lugar ideal. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, para chegarmos a uma conclusão sensata, devemos conhecer um pouco melhor ambas as versões. Começando pelo Fat, que foi o primeiro modelo a ser lançado. Neste modelo encontramos algumas coisas bem interessantes, como suporte a HD interno, aquela outra entrada na frente dele que, caso eu não esteja enganado, serve para usar alguns cheats. Dentre outras coisas que não merecem tanto destaque assim. De resto o console é bem parecido tecnicamente com o Slim, só levando uma baita vantagem mesmo pelo fato de suportar a HD interno. O que aumenta consideravelmente a velocidade dos jogos, através de um UPL da vida. Então de fato, esta é uma versão de peso. Mas vamos analisar o outro lado da moeda. Do outro lado temos a versão Slim do console, que como dá pra ver na imagem, é bem mais compacto que a versão anterior. Porém não conta mais com suporte a HD interno, rodando os jogos apenas através da USB, rede e DVD. No entanto ela também teve uma coisa boa, como o fato da entrada de rede já vindo embutida. Não precisando de nenhum adaptador, como acontecia lá na versão Fat. Mas de resto ele é bem parecido com a versão anterior. Mas ainda tem algumas coisas que quero destacar. Bom, muita gente fala que a versão Slim tem um certo problema de aquecimento em relação ao Fast. No entanto isso não foi comprovado, com algumas pessoas sendo a favor e outras ao contrário dessa ideia. Mas se bem que faz sentido, porque devemos lembrar que a versão Slim teve várias peças que antes eram separadas, unidas, para o console ser mais compacto. E isso obviamente gera um aquecimento maior. Mas novamente digo que isso não é 100% comprovado. Mas a pergunta que não quer calar é, qual a melhor versão? Bom, isso vai muito do que você quer fazer no seu Playstation 2. Se você quer um console rápido para rodar jogos, alto rendimento sem aquecer, e também rodar alguns homebrews melhor, como é o caso do emulador de Nintendo 64, que pelo menos no momento atual deste vídeo só roda bem em PS2 do modelo Fat, a versão mais gordinha do console acaba se tornando uma ótima opção. Agora se você quer algo compacto e prático, e sem ligar muito para a velocidade e aquecimento, o Slim é a versão feita para você. Então no final percebemos que a melhor versão vai depender das preferências dos jogadores. Mas uma coisa é certa, independente da versão que você pegar, eu tenho certeza que irá se divertir muito. Pois bem, no mais é isso, se curtiu o vídeo peço que deixe o like, inscreva-se, ative as notificações, e compartilhe o vídeo com seus amigos. Falou e até a próxima. Fui! E aí E aí